Faça para você ver. Finja que você está botando sal na boca com aquele saleirinho. Pronto, diga que aqui é um saleiro. Isso. Aí. Sentiu, não foi? Sentiu o quê? Sentiu o quê? Não, não tem gosto de sal, não. Faça de novo. Hã? Faça bem concentrado. Não, ué. Hã? Hã? Não sente gosto, não. Pera aí, porque você não está sentindo. Pega direitinho. Feche na mão, como se fosse o saleiro. Agora bota na língua. É, bota na língua. Sentiu? Sentiu? O quê? Ah, que louco! Não sentiu o fato, não vou perguntar mais fácil. Ê, 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 Ê. Ê, Ê, Ê. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Mã? Ê, 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 Ê. Ê, 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 Ê. Ê, Ê, Êí, Ê, 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 Ê. Tchau, tchau.